O ministro interior acompanha o seu comandante geral PNT-Li, no segundo comandante geral. Comandante UPM e o comandante município de Sira, Koko Roo Foon Ruane B entrega o seu governo para a unidade de polícia marítima. Ceremonia entrega Roo Ruane. Realiza o quartel UPM-Lecidera-Dili, segunda-feira, loram-sanulo-recen-lima, fulang-abril-tinang-ne. Já foi na entrega. O ministro interior Francisco da Costa Guterres até tem Roo Ruane B elejá a operação e a fatim-barac, no Roo Sira-Nebe durante a lataum marcação K-Kop, tem que tal rotulho de controla fatim-nebe detecta ou não, Roo Sira-Celo que reforça a parte atabai no controle a pesca ilegal. O ministro de Sira-Celo que reforça a parte atabai no controle a pesca ilegal. O ministro de Sira-Celo que reforça a parte atabai no controle a pesca ilegal. O ministro de Sira-Celo que reforça a parte atabai no controle a pesca ilegal. O comandante UPM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o ação técnico Polícia Marítima a acesso à gestão operacional, a necessidade de programar prioridade da Polícia Marítima. O comandante UPM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o ação técnico Polícia Marítima, a necessidade de gestão operacional. O comandante UPM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o ação técnico Polícia Marítima do Orienta, o atividades de operação em Sira-Celo, o Bahia e a missão do NEMACA, e o comandante UPM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o ação. O comandante UPM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o ação técnico Polícia Marítima, o BOM-Uzenio Pereira-Ratetim liga o o ação técnico Polícia Marítima do Orienta, o Bahia e a gestão operacional. Agora quando o Bahia e a gestão operacional, a minha orientação apontou ação também para pensar na superção, que vai ter os crimes organizados, e também o Bahia e a minha potencialidade ter os crimes organizados e não me afetam. E depois a gente trabalha com a área de ponteira, entre os ponteiros norte e outros ponteiros do Norte e outros ponteiros do Norte. E tanto, em parte do sul, tem muita massa. E a gente tem que trabalhar com a área de ponteira. E eles queriam organizar o estado. E o contrabanda. E tanto, olha, o que é que se ligasse. E a gente vai ter uma área de potencialidade de viajes de crime organizados e do Norte e do Norte. E a gente tem que trabalhar com a área de potencialidade de viajes de crime organizados. E depois, a gente tem que trabalhar com a área de potencialidade de viajes de crime organizados. e depois me chamam a dizer que Deus me reforce o marido também a minha prevenção e mostro a minha situação da minha doença. Minha colaboração é uma senhora, liga as estafasções. Por outro, então, eu teciarei, por exemplo, a nível básico, o portão do dia, e também identifico-lhe o companheiro de Aduro, porque depois, como eu estou, ele é a Aduro, e eu teço, para a minha família, a minha cabeça, que bate uma paz e a memória, e eu teci, e eu teci, e eu teci, e eu teci, e aí eu teci colabora muito dentro agora, agora eu partidão, quando eu teci colaboração é uma estafinha, meia a karri, e eu teci, depois da coisa a gente pode virar assim, teci, e eu teci, eu teci, e eu teci, e dou um, claro, que eu mei, uma minha respiteção, catividade de casal que tem em categoria de speedbook, deveria levar em número de nomas que coloca em cada speedbook de 4 na, eu me ganaria IENEMIA, 14 horas, funcionam por que os samar, você não vai ser sempre escondido, porque é 14 horas. Bom, depende IENEMIA, você está, devem arranidar energia e claro que aí tem recursos humanos E o mesmo recurso de transporte de acolha de sucente também tem a situação geográfica de que a vida não é a luta. E a recurso quase que é a repulsa, a repulsa de transporte. A repulsa de transporte não funciona. Agora, quando é a repulsa de sul também, a repulsa de transporte. Depois de visita, isso é recurso. Também tem a repulsa de transporte. A repulsa de transporte, a repulsa de transporte.